Você já conseguiu se despedir da Josiane, Agatha? Agora consegui. A gente foi lá pra Chapada, me renovei, renovei as energias, dei tchau pra Josiane. Como foi gravar a última cena? A última cena? Ah, sempre um aperto no coração, né? Você sempre tá naquela maneira, final de novela que você não sabe explicar. Você tá exausto, mas ao mesmo tempo você não quer perder aquela pessoa que tá com você o tempo inteiro, dia a dia na sua vida. É sempre difícil. Quando eu saio de cena eu consigo virar uma chavinha muito rápida, assim. Eu não tenho muito esse apego ou descontinuado personagem, mas é mais a despedida mesmo e o luto que a gente vive. Porque quando termina parece que ficou um vazio, ficou um buraco no peito e você fala, caramba, o que que tá acontecendo? Parece você perdeu um ente querido mesmo. É sempre difícil viver esse luto, mas ao mesmo tempo vem o lado das férias, que é muito bom, e a gente poder renovar as energias e se reinventar a cada dia. Você chegou a gravar a cena da morte da Josiane também, ela sendo empurrada pelo Regis do Viadul? Sim, a gente gravou aqui em São Paulo também. Qual você preferia, ter empurrado o Regis ou ser empurrado? Ter empurrado o Regis, claro. O que eu queria era isso, terminar a vilã. Você não ficou com medo de acordar no dia seguinte e ver ela te olhando com aquele olhar que terminou o capítulo? Não, fiquei com medo nenhum. Tava muito, muito orgulhoso de todo o trabalho dela. Ciúme batalha pra pegar a gente. Nossa! A gente tá junto porque a gente quer tá junto. Se a gente não quisesse tá junto, a gente não estaria juntos. Então, é isso. A gente tá junto com o Regis do Viadulho. A gente tá junto com o Regis do Viadulho. A gente tá junto com o Regis do Viadulho. A gente tá junto com o Regis do Viadulho.